Lopes Infinito Particular, Pedro. Dentro desse tema, o que vocês buscavam aqui? Quando a gente começou a pensar no projeto, a Mostra falou que o tema seria design para um. Na Bienal era design para todos, então aqui seria design para um. Então a gente escolheu um escritor. Escolhemos a idade ali, em torno dos 40 anos. E ele, na verdade, ele tem um espaço aqui dentro, que é espaço para ele ver TV, é um espaço para ele descansar, é um espaço para ele trabalhar. Então tudo isso está aqui dentro. E a nossa ideia da questão da arte, porque se ele é um escritor, ele é apaixonado por literatura, ele é apaixonado por arte. Então a gente trouxe aqui para dentro todo esse universo, esse íntimo dele. Apostas de cores aqui, ênfase em azul, preto bastante, tons de castanho. Exatamente. A gente trabalhou esses cinzas, esses castanhos, diversos padrões de madeira, tanto nas lâminas quanto nos móveis soltos. Bastante preto, porque a gente queria que tivesse essa cara masculina, essa aparência bem masculina do espaço. Escolhas de arte aqui, os principais artistas que vocês trouxeram, fizeram uma pesquisa? Foi, foi uma pesquisa, a gente já conhecia alguns, outros a gente foi descobrindo em pesquisas. O meu sócio, Jário Lopes, ele ama e pesquisa muito sobre arte. Tem alguns artistas que são daqui mesmo, de Florianópolis, como a Simone Michelin, que fez a Frida. Tem o Fábio Dudas, que fez essas três obras das meninas. As meninas, as crianças do Fábio. Exatamente. Cabeça de caça, de verdade, tá fora de moda. Exatamente, não é mais correta. Mas de arame pode. De arame pode. Ao mesmo tempo que entrou o Cabideiro, do Bruno Falks, uma peça super jovem, entrou o Boiserie, emoldurando a cama. Exatamente, a gente quis, assim, trazer um desenho um pouco clássico. Na verdade, não é clássico, porque, assim, falando clássico, a gente já pensa em riqueza de muitos detalhes. A gente tem uma limpeza nisso, mas o que a gente tem são algumas características clássicas, que são as simetrias. Que isso está retornando ao design de interiores. Voltando na pegada do clássico, um tapete oriental, bem batidão. Também tem essa coisa do clássico, mas é contemporâneo, né? Porque você vê que todos esses elementos conseguem ser misturados hoje em dia. No banheiro, uma parede verde. Isso. O brasileiro assimilou bastante essa proposta? Assimilou. Assimilou bastante, porque, assim, a parede verde, né? Esse elemento verde dentro de casa, ele é muito aconchegante. Você tem... É como se você trouxesse um pouco da natureza para dentro de casa. E isso faz com que você se sinta mais à vontade. E perto da banheira, que é um lugar que você quer relaxar. Então, essa é a nossa intenção. Primeira vez que vocês expõem em Florianópolis, na Casa Cor Santa Catarina. Exatamente. É uma iniciativa para a capital agora. Somos estreantes, né? Aqui na região. A gente veio de Xancherê, né? Tem um escritório lá, que já estamos atuando há três anos. E agora estamos entrando aqui no mercado. Já tínhamos feito alguns projetos, nos interessamos pelo mercado. E com isso, tivemos o convite para participar e viemos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma